Apoio do árbitro, vamos para o início do primeiro tempo, São Paulo e 4. O Grigoni ficou cara a cara, bateu para o gol, tem desvio, gol, é do São Paulo. O Grigoni ficou cara a cara, bateu para o gol, tem desvio, gol, é do São Paulo, tem desvio, gol, é do São Paulo, e do São Paulo. E aí